As novas medidas foram anunciadas durante a manhã da quarta-feira pelo prefeito de São Lourenço. São normas complementares. As ações de prevenção, fiscalização e imposição de penalidades pela necessidade de preservar a saúde. Infelizmente, nos últimos dez dias a gente percebeu um verdadeiro relaxamento, afrouxou. Infelizmente, isso que aconteceu. Percebemos algumas festas acontecendo, não só da juventude, mas como um todo. Percebemos que o uso da máscara caiu um pouco, o percentual do uso. E, derradeiramente, não tivemos dúvida de emitir um decreto apertando o cinto. Nós vivemos dias anormais e nessa condição de anormalidade nós temos que entrar numa condição de prevenção de vigilância. Por causa disso e devido ao elevado número de casos do novo coronavírus confirmados no estado de Santa Catarina, mais de 5.400. Sabemos que cuidado nunca é demais. Uso de máscara, higienizar bem as mãos e ficar atento com os calçados. As pessoas vão em lugares públicos e entram nas suas casas com o sapato. E ali tem vírus, né? A gente sabe que ele fica em cima das superfícies, principalmente em superfícies lisas, como o chão. E a gente vai lá no mercado, pisa no chão, vai, limpa o legume, limpa as compras, mas entra com o sapato e anda pela casa inteira e larga lá no cantinho onde o nosso bichinho vai brincar. Então, cuidar muito com a questão dos sapatos. É obrigatório o uso comunitário de máscaras. No decreto publicado, consta ainda que haverá o controle e a fiscalização do acesso à cidade de São Lourenço, das 7 às 19 horas. As medidas serão mudadas conforme a evolução dos casos em São Lourenço, que hoje tem um cenário controlado. Agora, para qualquer dúvida relacionada ao coronavírus, a comunidade pode ligar no 49-3344-8449 e tudo será fiscalizado, com o propósito de evitar a propagação da Covid-19. Fiscalização, multa, por exemplo, uma pessoa que resolveu fazer uma festa. Geralmente, no último fim de semana, fizeram festa no interior para fugir da fiscalização da Polícia Militar. Três acidentes ocorreram, as vítimas todas alcoolizadas, ou seja, estavam vindo de festa. Então, a partir de agora, tem uma multa pesada de 3 a 10 mil reais. Se, eventualmente, fizer festa no interior ou na cidade, o proprietário do imóvel será penalizado com uma multa elevada, no meu ponto de vista, doída, mas que é necessária para a educação, para a conscientização, para não fazer nesse momento. Para todos, o pedido é de consciência. É comprovado que o melhor meio de combater e de se propagar o vírus é realmente o distanciamento social, a higienização das mãos, o uso de máscaras. Essa é a principal ação que todo mundo, se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer essa pandemia. Música Música Obrigado.